Salve rapaziada, DavizemFF trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, rapaziada, aquele vídeo insano Então já pega sua pipoca, ó Muita gente, ah Davi, você fica falando pra mim assistir o vídeo com namorada, mas eu não tenho namorada Então assiste sozinho, entendeu? O importante é você assistir Pra você não ter namorada, não fique triste Beleza? Não fique triste com hora, sua hora vai chegar E é isso rapaziada, eu também não tenho não, tá ligado? Bora curtir a vida Então é isso, deixa o like, fica com Deus O importante é tá assistindo aí, ó, os vídeos aqui Tamo junto, fica com Deus Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site E vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar E aí, Uds? Bota a cara, vamos ver, pô Acho que é esse doido aqui Ai, ai, ai Caralho, olha as travadas aqui, ah Caralho, viado Sabia, viado, ia tomar de lá, mano Ah não, mano, não é uma vez não, velho Eu matava, não sabia, velho, ia tomar de lá, mano Eu x2, Uds, é assim, vale Vale, pô, mas é foda Não, então, mas sei lá Não, 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 eu... Olha lá, olha só lá Eu junguei a malóide Vai, caralho, eu confio, papai Tá melhor Pô, minha garganta também deu uma zicada, viu, hoje Por isso que eu to falando um pouco Shack Aham Ah O Tch tá vivo? Salvou ele Carai Voltei, voltei, voltei Shack Era pra eu ter finalizado Era pra eu ter finalizado Eu podia ter finalizado, cheguei pertinho do outro e não passei. Oxi. Olha o meu G no fiado. Tchou 9. Tchou 9 é muito bom. Era não, pô, tá doida? Aí tá dando umas trabalhas pesadas, mano, no meu emulador. Pera aí, Tchou 9. Banquinho é miado, Luz. Tchou menos 2 aqui, pô. Parece que eu sou apenas mais um. Calma aí, Tchou 9. Ai, Tchou 9. Ai, ai, ai. Vamos pegar o U2, pega o U2, pega o U2. Cadê o U2? Tá ele, tá aí também. Tá também, caralho. Pega, pega, pega ele, pega o homem. Ei, U2, ei, U2. U2, tu tá só no cover. Mano, eu dei muita bala no Russo. O Cauê tá mechando. Quer pular, quer pular. Quer salvar também. Oh, Cauê. É isso aí, Cauê. Rapaz, U2, eu acho que eu dei 200 euros. Se eu e o CX1, vai, 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 vai. Vai lá, já vai. Já vai também. Já vai, seu desempregado. Poxa, mas eu tô tomando lá de trás. Eu também tomei, eu também tomei. Aí é foda. Já vai, seu desempregado. Vem cá, seu desempregado. Vou ligar o ar-condicionado aqui, mano. Eita miséria. Vamo rápido, vamo rápido. Tanto que o T9 chega, velho. Mano, não subiu malzinho. Deu o primeiro lugar pra não subir. Vamo rápido, Tio Nanila. X1 contra o 9, valendo 200 euros. Ah, não. O Vanquilha estrangou no guys, mano. Ah, eu tranquei o gileto. Eu tenho que ganhar do melhor. E agora. Tá no meu cu. Putzão, X1 com o T9 valendo 200 reais. Se eu perder, faço o picks na hora pra eu ser o melhor. Tenho que ganhar do melhor. Caralho, Santos. Você não ganha do T9 não, mano. Tá doido? Aí até falta de respeito com o T9, porra. Nada contra, tá ligado? Mas, porra... O cara é... O cara tem senso, chat. Não tem como chegar um assim e falar, vou ganhar do T9. Sobe RP, Tainá. Diz um cara que... Diz um cara que quer apostado com o T9 200, conta o que que ganha do T9. Tá doido? Tá doido? Aí vem um cheatado aí e ganha. Aí tem que pagar, mano. É. Não, mas aí faz uns acordinhos, né? Um tiro no T9, um tiro no T9. É, não. Aí tem que jogar no Discord. Aí tem que jogar no Discord. Aí tem que jogar no Discord. Pra mim, gente. Caralho, Miranda. Ele sumiu ele. Ele sumiu da minha casa. Cauê, o cara aqui, Cauê. Porra, Cauê. Ah, me trancaram, mano. Porra, mas é... Não, mas aí quem tem que querer jogar é o T9. Não sou eu não, chat. Não, mas aí você que vai pagar pro chat ser visto. É. É. Botequinha aqui. Oxi! Vai, T9! Ô, T9! Ô, T9! Ô, viado, meu moleque tá andando sozinho, mano. Você vai! Não consigo mexer aqui. Ih, mas do jeito que o T9 tá aí, travadão, viado. Vai dar ruim, hein? O T9 tá sozinho, viado. Tá tudo travado, viado. Porra, viado. Caralho. Pega ele de jeito, mano. Só na lata. Só na lata. Você não sabe nem eu. Boa tarde, Raissan. Minivan que tá atrás de todo mundo. E aí, vai, Tio. Vai, Tio. Nada. Vai, nada. Aí, ó. Já falou que não vai, gente. Toma. Mata esse besta aqui, ó. Um tiro, T9! Um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro. Ah, não, mano. É, só se o LDzinho quiser jogar, mano. Vou tomar do Tio, vai. Legit há três anos, não precisa usar cheat. Eu vou descer durante o tempo. Se eu perder pelos tempos. Cara, vê os dois inimigos. Deixa os caras vir de mim. Deixa eu vir. Deixa eu vir que eu tô pronto, T9! Tô pronto pra você, meu lindo! Ah! Dei cá pra você que tentou. Eita cauezada! Caralho, nada sai certo, viado. Nada sai certo, mano. O Tio tá igual eu, mano. Não, o... O Tio 9 tá sem sense hoje, chat. Ele tá mauzão. Pô, tá depressão total. É, mano. Aí tá ruim pra jogar. Aí tu tem que ligar o ar quente. Aí tu liga o ar quente. O PC trava porque tá quente. Mano, tá igual aqui em casa. Mano, o cu, viado. Tá igual aqui em casa. Aí jogando em live ainda. O PC quase explodindo. Ele puxando do próximo. É tipo assim, já tá frio. Aí, Murilo. Obrigado por sua inscrição, meu lindo. Tamo junto. Tamo lá no cu, porra. Santos melhor do que o LD. Coloca o LD. Deixa eu ver se o LD vem. Cadê? Tem um merdinho pra trocar bala aqui, não? Ninguém pra trocar bala contra o Phenomenon. Todo mundo. Dei 100, dei 100, dei 100. Boa. Não, LD. LD é bala. LD, mano. Aí, Utsu, mano. Utsu tá jogando, mano. Tá jogando outro jogo, mano. Não tá nem jogando free file esse miserável. O jogador... O jogador do meu time não dá uma caos. Fla na puta. Eita. Eita. Tiro mesmo? Tá não. Não, não. 130, 120. O Lock tá sem cover. Nada, peguei o seu. Mentira, peguei nada. 130, 120, Lock. Ele pode ter usado a Lock rilado um pouquinho. Caralho, Vang. Que desgraça, Vian. Quebrou. LDzinho não tá me respondendo também, chat. Se não botava. Os dois com o gelo igual, pô. Ferrou. Eu e o Tchum. Tá bom, esse gelo é B. É, eu sou o próprio aí, cara. Sou o próprio aí, cara. O que será? Parar a emboladeira, velho. É pirano! Ele tá dando aquela tremida. Pô, aí o PC tá dando aquela travada. E aí? Tá igual o meu, então. O UTSU só para a mira, velho. Desgraçado, velho. O UTSU só para a mira, não quer ser fulada puta. Eu tô botando de cara toda hora. O UTSU contra Cauê. O UTSU contra Cauê agora, hein. E aí? Quer tirar a mira? Não, não. Poxa, cadê o G acabou? Acabou? Eita, eita. Ah, não, Cauê. Vai ganhar o X-U do Cauê. Ah, não, Cauê. Deixa não, Cauê. Pega ele, bolado, Cauê. Você, velho, esse moneque! Ele só para a mira, o que? Você é o para a mira o quê, seu fila da puta? Ele só fica esperando eu pular, mano. Caraca, eu vim muito pedra, viado. Vacilou, hein, outro? Porra, aí foi vacilou. Eu achei que ia deixar assim certo. Por que eu ia... Ah, não, mano. Eu tô pra cá, eu não. Eu tô pra cá até hoje, hein, mano. Porque eu ia, mano. Eu ia no Vanquil, eu deixei quieto, tá ligado? Ahn. Não, o Vanquil é vacilou, o Vanquil é vacilou. Eu não vacilei, não. É treino pro 2x2, você pode ficar brincando, caralho. Então, bora, mas da outra vez deixou, porra. Quem? Deixou o 2x9. Pois é. É, deixa o caulho, então. Tem lá o 2x2. Cê daí, Lutz. Cê daí, Lutz. Tira o G, Lutz. Vai na aí, Tio, né? Não conta, mano. O que porra é essa, boa? Os caras tá jogando na... Os caras tá jogando na croco, viado. Olha o Vanquil, mano. Aí, olha. Pior que o Vanquil tá meio medo. Eu também tô rushando o 2x9 do nada. Aí, eu posso tomar tiro pelas costas. Meu caulho, que aí já vai morrer aqui, ó. Putzão, amanhã tem x2, rapaziada. Amanhã, 6 horas da tarde, tem x2, tá, mano? É, 2x2 é um ideal, mano. Ó. Amanhã tem... 2x9, Ghost, Mito, Wood, Black, Flup, Apelapato, NX macro, Hashiboka, Stelluto, Kazune, Moreno Kaique. Tem uma galera, tem uma galera amanhã aí, mano. Amanhã às 6 horas da tarde, hein, cara. Aí é foda pra quem é? Aí é foda pra quem é? Mano, o Mandela, a gente tem muita mira, viado. Mas eles perderam pra LDzinho Kalango. Eles perderam pra LDzinho Kalango. Eles perderam? Perderam. Passaram porque o Kalango... Passaram porque o Kalango foi... tava zoado lá no BlackBot. Eu morri por 59 anos. Eu tô meio sub-escada ali, ó. Ai, mano, o X2 com o Gelo Infinito é uma porcaria, velho. Pô, Max, você tem passado, o Dan, o Dan, o Dan... Mano, então, o que eu tinha falado era assim. Eu falei pro... 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 pro Idio, tio. Os Pro Prey, tu tava querendo o sem Gelo Infinito. Não, mas aí, mano... Mas, pro Edzão é melhor que o Gelo Infinito. Agora eu pensei melhor, pro Edzão é melhor, pô. O Gelo Infinito é melhor. Dá mais trocação. É, porque senão... imagina assim sem Gelo Infinito em cima da casa, viado, bugando o Pixel. Em cima? Em cima da casa? É, pô. O... É, entendeu? Tem um treio parado, o cara não vai arrumar. Imagina eu jogando. Eita, Utsu. Vai pra cima, Utsu. Bota a cara, Utsu. Bota a cara, Utsu. Só um. Nossa, já era. Utsu, cê é foda, bicho. Utsu, cê é foda, bicho. Saiu, viado. E aí, patatico. Na moral. Ai, tenho que dormir pra acordar de novo. Na moral, fala em dormir não, tio 9. Eu tô dormindo. Olha a frase do tio 9. Tenho que dormir pra acordar de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.